Olá. Vai ser mesmo espetacular. Era isso que tias dizer, não era? Não. Eu logo vi. Já sabe o que eu vais trazer. Nem imagina-se o que é que eu te vou trazer, Chacal. Agora, eu só sei uma coisa. Eu não te vou facilitar a vida. E vocês não percam o próximo episódio. Agora, estou aqui a pensar é se tu realmente vais conseguir fazer aquilo que eu queria que tu realmente fizesses. Hum... Estou a brincar. Ou não? Os Amigos do Chef. Na próxima quinta-feira, às 22h, no Casa e Cozinha.